Foi dia 4 de novembro de 2013, fui metido o gesso. Então quando mete o gesso, o gesso estraga a pata, engarindo a caixa. Como engarnou a caixa, fui lá a segunda vez, a segunda vez fazer a segunda reembutação. Tirei os quatro dedos, tiraram os quatro dedos, mandaram-me ir embora com a ferida. Fui sempre fazendo tratamento, tratamento, sempre o tratamento não era existência nenhuma assim. Então quando vinha me sentir mais dore, depois aquela reembutação vinha me trouxer mais outros tipos de dores. Então tinha que ir mais longe, encontro do médico. O médico que fez a primeira reembutação já não está, já não encontro. Então encontro uma senhora que é a chefe de lá. A senhora disse, como isso diz que está podre, então disse, vamos reembutar de novo. Reembutando de novo, a reembutação. Acabe de reembutar, fico com essa reembutação. Depois, veja que o diretor de redor diz também que essa reembutação não está tão bom. Agora precisa mais nova reembutação, que é essa reembutação, que é que dizem que vai se meter prótese. Que fui aí já atrás do médico, o médico vai tirar um bocado, vai dizer, sim, essa reembutação. Das vezes passada, quem apoiou a tua amputação? Das vezes passada que apoiou foi mesmo a senhora Paulina. Aquela senhora da medicação, de lá mesmo, as enfermeiras, o hospital, quer dizer, o hospital mesmo, ela que apoiou. O hospital apoiou. Dessa vez, já, quando dizeram que já, o hospital já não tem mais medicamento. Então, dizeram, para poder arranjar outros medicamentos. Porque, assim, na primeira reembutação eles apoiaram. Segunda reembutação apoiaram. Nessa terceira reembutação, é que eles dizeram que a senhora disse que já não tem medicamento para fazer esse tipo de reembutação. E nessas reembutações, não sei se sempre tu apoiar sangue. É, essa é a coisa que estão a explicar aqui. Essa é a terceira reembutação. Espero que cura, que cura mesmo bem, meto o prótese para poder fazer as minhas coisas na vida. Porque estou parado, três anos parado. Sim. E quem vai dar o prótese? Que, a segunda informação, que, a primeira informação que eu ouço, que é o hospital, disse, vai passar o papel para poder ir lá em Benguela. Eles mesmos passam o papel, para dar a prótese. E para além da homunga, do apoio da homunga, quem que já, quais são as pessoas que achas que já apoiaram na tua situação? Tem um enfermeiro, pedindo, assim, fazendo pedido também, tá vendo? Às vezes, faz o pedido com os médicos. Eles me ajudam, do jeito que daquela dica me engorda, com aquela caixinha. Quem foi apoiado naquela caixinha foi o doutor Catimba. O doutor farmacêutico do hospital geral de Lubito. Sim, é que me apoiou. Nos curativos, tens tido dificuldade com as enfermeiras no seu dia a dia ao fazer curativo? Não, não tenho. Chego lá, faço o curativo. Não tenho. Os medicamentos que tens feito com o curativo, é de quem? Do hospital, são teus? Agora, neste momento, é meu. Há quanto tempo? Há três meses. A mutação também, o Munga acompanha tão bem, tão bem, pra ver se as coisas correm tão bem mesmo. O médico trata mesmo bem, porque não quero que o médico me fale aqui, depois vai aqui, não. Porque mesmo aqui, mesmo quando ele vai se tirar aqui, que o doutor Paulo disse, pra se tirar a remuta é aqui, nessa parte. Sim. Sim. Sim.